Detalhe sobre um sujeito que acabou sendo flagrado furtando uma residência ali em Sarandi. Até os vizinhos correram atrás dele, mas ele vazou. A reportagem de você, Evandro Mandadores. Os vizinhos escutaram o barulho do ladrão arrombando a janela da casa e começaram a gravar o crime. É a casa geminada. Ele tá pegando a prisão, tá indo. Olha lá, ele tá carregando a prisão. No vídeo é possível ouvir um dos vizinhos acionando a polícia. Apesar disso, o criminoso é rápido. Ele consegue pegar a televisão e tenta uma forma de pular para fora e levar o equipamento. Já o morador segue explicando o endereço para a polícia. Aqui na rua 23, sabe? Na tentativa de esconder a televisão, o suspeito cobre o aparelho com a própria roupa. O suspeito era bastante folgado. Isso porque ele agiu 10 horas da manhã, em plena luz do dia, e acessou esta residência aqui na Avenida Aurora, no Jardim Novo Independência. Ele pulou o muro, arrebentou aquela janela da residência, pegou a televisão, trouxe até este ponto aqui, pulou do lado de fora da grade novamente e, depois, na sequência, trouxe a televisão. Ele ainda encapou a televisão utilizando a blusa, queria tampar ali o equipamento para não chamar a atenção dos moradores. Mas isso não deu certo, porque quando ele desceu aqui, logo depois da Avenida Aurora, alguns populares cercaram ele e perguntaram, de onde se arrumou essa televisão aí? Ele ficou com medo, abandonou o equipamento e, logo na sequência, fugiu. Então, além dele ter sido flagrado, outros moradores aqui do lado, debaixo da Avenida Aurora, ainda evitaram com que o ladrão fugisse, levando o equipamento que pertence à família desta casa aqui. Conversei com o morador que ligou para a polícia. Ele conta que ficou com medo de agir com as próprias mãos. Perigoso o cara estar armado, querer investir em cima da gente, né? Isso achou melhor de ligar para a polícia. Ah, eu achei melhor, né? Melhor do que ficar aí querendo fazer confusão com o cara, sabe lá se o cara está armado, está com outra intenção, né? Está aí o vizinho que acabou acionando a polícia. Coloca a imagem para mim, a imagem do sujeito, a imagem, a imagem, olha aí. É este elemento aí, alô, senhor Andi. Você sabe quem é o sujeito aí? Primeiro, ele é ladrão. Se ele entrou na casa de pessoas que ele não conhece, ele é o quê? Ladrão. E lugar de ladrão é onde? Na cadeia, não é? Então, ligue para a polícia, mande um WhatsApp para a polícia, denuncie para a guarda municipal. Olha o elemento lá, ó. É esse caboclo aí, ó. É esse sujeito aí, ó. A polícia, ele agiu no Jardim Ouro Verde, lá em Sarandi, e agora toda a polícia, a guarda, o pessoal está tentando localizar o menino. Em plena luz do dia, saindo com a televisão, olha lá, ciclista passando, pessoa passando e a polícia atrás do meliante aí. Vamos aguardar a ação policial. O lugar de ladrão é no Chilindró mesmo, né? Vem comigo que agora eu tenho um recadinho.